O que é isso aqui, né? Vai, tá, vou cortar por dentro do copinho aqui já. Tem ninguém andando por aqui, né? Mas esses caras vão formar hoje não. Se quiser eu já coloco a máscara e a gente tá aqui por baixo. Acabou de passar por mim, o cara da moto vermelha. Ficaram naquele lugar sem baixar. O que é isso aqui pra eles tomarem? Não, eu já saí, eu tô andando aqui pra mim. Eles vêm. Vou subir aqui. Vai ser um gasolina. Tem dinheiro mesmo. Tá, eu tô pedindo aqui. Porra, subiu assim na favela, desgraça. É buzina ainda, idiota. É um cavalo mesmo. Ó, carro vermelho, carro vermelho, carro vermelho. Acabou de passar na rua, passou a rua aí na rua. Pô, vou clicar pra tomar favela. Ele vai descer, ele vai voltar. Pra quem voltar eu vou pegar ele, desfrente. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Eu tô na venda deles. Cercou bem, hein? Nossa senhora. Olha o carro que deixa o carro, mano. Tá fechado ali, pelo menos ali. Não, eu acho que eles estão patrulhando. Eu acho que nós tínhamos que clicar aqui pra tomar favela. Eu vou lá pra cima, eu vou lá pra cima. Pô, campinho. Bora comigo, Lula. Larga essa bosta aí. Tem carro aqui em cima. Tô aqui na venda. Já sei onde comprar o carro. Pera aí. Sou eu aqui. Vocês pegaram a caminhonete? Não. Fala rápido. Não. Roubaram ela então. Pera aí que vou atrás. Matei, matei ele. Matou, matou, matou. Boa, boa. Matei. Ó, roubaram a nossa caminhonete aí, viu? Não vendiu. Vocês tem que falar rápido, galera. Sim, sim. Ah, ali, ali, ali. Tô vendo, tô vendo. Calma, já vazou, já vazou. Vai querer lutear o cara aqui? Vai lutear, pô. Quase passou e vazou, hein. Cusco esperto que eles vão vir pra cá. Desce aqui pra me pegar aqui, esse carro aqui. Onde é que tá o... Tô luteando, tô luteando. Onde é que tá o carro? Já cliquei pra lutear, relaxa. O carro tá aqui na rua, na rua. Na rua? Na rua que a gente matou os caras lá, naquela hora. Ô, comédia. Tá tirando, né? Pra pegar carro de outro, caro. Tentar pegar o carro de outro. Você tá onde, Choc? A próxima vez eu vou vir aqui pra cobrar os 204 líderes bosta de vocês. Lutei, não veio nada dele, não. Já tá avisado. Vocês não vão fazer mais nada nessa cidade se não pagar a tropinha. Eu tô aqui naquele larguinho. Carro coxinha, carro coxinha. É a rota, né, não? É a rota, é a rota. Sai do carro, mano. Tô atirando, tô atirando. Chegou, entrou no carro. Vem, 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 vem. Entraram aqui, entraram aqui. Entraram aqui, entraram aqui. O Aga também. Relaxa, tirar com as balas vai acabar, velho. Mete bala nesse Aga aí também. Não, relaxa. O Aga tá em cima de mim. Só atira se o atinador aparecer. O Atcharo vai me pegar essa porra. Vai mostrar. Sobe, sobe, sobe. Eu subi por cima aí, né? Aí sou por baixo. Naquela rampinha principal. Eu vou subir aqui na casinha, então. Ah, tô ligado aonde quer. Tem um aqui perto. Eu vou lavar dinheiro. Eu vou lavar dinheiro. Tem, cai. Eu morri. Eu caí lá de tiro e morri também. Ó, tiro, tiro. Já sei onde ele tá. Tá, escara. Matei, polícia, matei, polícia. Matei, matei. Boa. Tá, matei mais, cuidado, hein. O tio aqui, ó. O tio não, calma, calma. Deixa eu acabar assando aí pra lá o tio. Pô, você tá doido, mano. Pera aí, cumpadi. Tô cheio de coração na boca aqui. Carro da rota, carro da rota. Coxinha, carro da rota, coxinha aqui na rua. Passou, passou da rua ali em cima. Passou na rua em cima. Eu tô nos barragos aqui, velho. Eu acho que o águia me viu. Acertei um tiro nos carros e tem um cara a pé. Tem um cara a pé. Eu tô vendo a viatura deles aqui, velho. Tem um cara a pé aqui, coxinha nossa, hein. Cuidado. Calma. Ai, que isso. Tem uma aqui do meu lado, velho. Ó, se morrer é muito, hein. Eu morrer na escada. Ok. Caralho, cadê esses caras, velho? Todo mundo morreu? Tá aí você. Eu não. Eu tô em cima de uma casinha, acho que tá a viatura aqui. Cuidado, cuidado. Eu matei um polícia na escada também. Se o Samu reivivê o cara, posso matar o cara de novo? Ué, pode. Não, ele vai ter que sair da ação. Ele vai ter que sair da ação. Não pode verificar aqui, não. Não, mas o Samu não deveria chegar agora. É, pô, tá na ação. Cadê esses policiais, mano? Tem um ar aqui em cima, velho. Fica esperto. Eu não tenho visão mais de ninguém, mano. Quantos policiais você acha que é? Cara, eu vi um saindo do carro, tinha outro dentro do carro. Então eu vi dois, a derrota. Agora eu não sei. Tinha um que matou o coisa, então é três. Bota três na cabeça. Não, matou coisa ali, porra. O cara que tava com nós aqui, o Bafi. Tô bem em cima da viatura deles. Descer pra pegar a viatura de novo. Eles não vão. Nossa, meu irmão tá escorregando aqui, velho. Tô suando frio. Qual que é a polícia aí agora, velho? Acho que tá suído mais um carro aqui. Olha a rota aqui, ó. Você vê, Betmar? Tá aqui embaixo, aqui, velho. Tem um só, mano. Então, um ficou a pé aqui em cima. Não vejo o cara, mano. Tem um só, mano. Se o Agra me ver aqui, ele me dedula. Por isso que eu não quero sair, porque o Agra tá aqui em cima. Eu tô em cima do policial. Eu tô em cima do policial. Então, mata ele, se der. Matei o policial. Demorou, cara. Mas já foi mais um. Então, eu acho que tem dois aqui embaixo ainda, hein. Eu acho que tem um no carro e um a pé. Vou vazar aqui que o Agra me viu. Tá. Sou eu aqui, tá, Tonho? Quem é que tá aqui? Sou eu. Cuidado aqui, hein. Sou eu aqui, né? Eu tô dentro da casa. É só olhar a máscara, mano. A gente tá amascarado. Lutei já o Lanzen. Tui, mais um. Boa, boa. Então, tem mais um, então. Tem mais um aqui, tem mais um aqui. Morreu? Cara, que tanto policial é esse, mano? Não tinha ninguém, mano? Ah, morri. O Coisa morreu, Lanzen? Cadê o Coisa morreu? Só tem o vivo? Puta que para, só tem o vivo agora. Morri. Tá, só tem o vivo. Deixa aqui, ó. Agora, eu acho o cara, mano. Agora que eles acham que matou todo mundo, tá ligado? Vou dar um tempinho aqui. A hora que der é mole. Olha lá, tô vendo um, tô vendo um. Batei. Batei. Batei um. Ah, não pode falar, né? Cala a porra da boca, Luca. Porra. Aqui ele já vai saber onde eu tô. Sai por baixo aqui. Ai, eu... Isso é... Morri. Pode voltar. Morri. Vou só te trazer para baixo da casa aqui. O policial tá... O policial tá me falando que vai me prender. Tá levando lá pra baixo. Mas eu tô morto, né? Assim eu tô morto. Não vou falar com ele, é só quando alguém me reviver. Olha o policial, desgrama. Tira daqui, porra. Porra, se ele não falar, é porque ele tá morto. Tiro, tiro. Tô subindo aqui, tô subindo aqui. Vamos ver se eu consigo ver os caras. Tô vendo. Matei outro, matei outro, matei outro. Tá executado, tiozão. Tá executado. Tenho visão mais não. Tenho visão mais não, hein? Eu matei um, você matou outro? Sobe aqui alguém. Sobe aqui comigo, alguém. Tô indo aí. Vem aqui pra... Quem passou de carro, volta. Quem passou de carro, volta. Quem passou de carro, volta. Aqui, aqui. Volta de moto. Volta de moto. Volta, volta. 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 Tá me vendo aqui? Aqui em cima. Olha pra trás. Calma, eu quero ver se tem mais alguém aqui, rapaziada. Olha, esse cara aí, tem que... Cadê o cara, mano? O cara sumiu, velho. Ô, seu vagabundo! Tô luteando um cara aqui. Deixa eu ver o que ele tem aqui. O cara vem de pistola. Zero de pistola, eu acho. Acabei de pegar pistola aqui. Ih, bala. Ô, sua vagabunda! Tiozão, você tá morto. Tá executado. Fica quieto aí. Não sei o que eu tô falando não, seu bote. Eu, é eu. É eu, é eu, é eu. Cadê o outro? Demorou. Boa, boa. Matou o outro. Tá. Ô, seu vagabundo! Ah, é aquele cara, mano. E aí, tiozão? A gente falou pra você não voltar aqui, seu pau no cu. E aí, você veio? Você tá executado, meu irmão. Tá executado. Morreu. Cala a boca, cala a boca. Morreu. Cala a boca, tiozão. Tá executado. Aí é foda, mano. Você manda pro cara calar a boca e ele fica falando, mano. O que esse cara tem? Não tem porra nenhuma. Pau, no cu não tem nada. Acho que deve ter jogado fora. Ô. Tem nada, né? Tem nada aqui também, não. Tem nada aqui, não. Não, eu tenho certeza que esses caras devem ter jogado a porra da arma fora, mano. Bom, rapaziada. Vocês não ouviram os caras falando, tá ligado? Porque eu estou usando o Discord do celular, cara. Não tá dando pra mim jogar usando o Discord do computador. Olha, olha o tiro. O tiro tá pegando lá, mano. Os caras devem estar matando mais um que tava lá. Olha, eu vi um cara subindo a pé ali, hein. Cuidado, hein. Eu não sei quem é. Não sei se é o Barça. Eu acho que era o Barça. Mas consegui matar um ali. Aquele de pistola. E os outros dois estavam sem arma, aparentemente. Mas eu não acredito. Aqui não dá pra passar, mano. Não passei por aqui, não foi, não. Tá voltando o L, hein. Tá voltando o L, hein. Ele vem devagarzinho. Tem que passar muito da barragem pra subir. Será que a PS querendo investigar alguma coisa aqui, cara? Ah, mas aí, mano. Vai ficar pairando aqui em cima da porra da favela. Eles estão indo lá na... Pô, galera. Vocês têm limonada essas coisas aí? Puxi, agora que eu tô vendo que eu vou morrer. Se eu não ver isso aí. Olha, eles estavam passando aí. Tá passando em cima. Tá passando em cima, L. 2, 2, L, 2, L, 2, L. Tem um muito baixo, cara. Tem um muito baixo, muito baixo. Tô me atirando, vou me atirar aqui, vou me atirar aqui, vou me atirar, vou me matar, caralho. Puta que pariu aí, fodeu, mano. Tô atirando, tô atirando, não mataram, não. Mano, será que isso é polícia, mano? Eu acertei um tiro lá de pistola. Tô subindo aqui, cara, calma aí. Eu quero ver o que que tá acontecendo, tô subindo aqui. Tem carro, tem carro aqui. Caralho, morri, mané. Muta. Samu subiu. Dois Samu subiu. Por que que Samu tá subindo aqui na favela, tio? É do TCC. Eles pegaram a coisa do Samu? Não. Tô falando o helicóptero do TCC. Tá, tá de boa. TCC, tão passando aqui de novo. Tem uma visão, mas eu não consigo atirar porque o cara tá do outro lado. Dois L, dois L, tem dois L. Tô debaixo de uma árvore aqui que não tem nem como ver, filho. Tô achando que um L pousou lá atrás e deve estar descendo. O carro parou aqui. Olha, passou, passou. O foda é você atirar nesse Samu e depois a Samu dentro do carro, tá ligado? Caralho. Se eu tivesse com uma carro aqui dava pra pegar, cara. Eu não sei onde que o tio aqui morreu, senão eu também ia lá. Olha, o Pipoco tá comendo, tio. E não é em nós não. Deve ter alguém aqui na nossa favela, mano. Tem alguma coisa no início da favela ali, que eu não sei o que que é, velho. Se ele viesse um pouquinho mais perto, cara, eu metia um tiro neles. Aí já não dá mais pra dar tiro. Espero que eles estão perto. Olha, eles estão voltando. Se eu tivesse a caixa ter derrubado. Mano, parece que eu tô ouvindo um passo aqui, velho. Eu também, pô. O cara tá muito perto de mim, só que eu tô de pistola. Vamos lá. Acho que eu vou pra aquela casa ali, velho. Vai lá, os caras lá de cima do morro podem me ver. Diogo, eu tô achando que o cara do outro helicóptero desceu, mas deve estar em cima do morro. Eu tô procurando aqui, não tô achando. É, mas talvez já colocou o cara, né? E aí, vazou. Mas se não eu tinha escutado ele parando. Eu tô um lugarzinho bom aqui, velho. Aqui é quase impossível de o cara passar aí mesmo, velho. Caminhão subindo. Caminhão, o caminhão subindo aqui, mano. Mas o que eles estão fazendo nem pode, sabe? Porque esse é tipo camperar. Se a gente vai se dar do tipo... Ó, ó, quem tá dando rajada? Eu não. Tô dando rajada aí. Ó, ó. Tô dando rajada no caminhão, cara. Os caras já estão aí embaixo na favela. Ó, ó. Se esses caras forem lootiar ali, eu vou meter bala. Meu Deus, olha o que eu fiz, mano. Meu Deus do céu. O que eu fiz, mano? Cai de cara, velho. Vai, idiota. O que você tá agachado, mano? Meu Deus do céu. Cuidado. Nada disso. Já deitei um. Deitei um. Deitei um. Executado. Tá executado. Tá executado. Deitei um. Cuidado pra não morrer. Cuidado pra não morrer. Tá, tô tentando. O cara não para de ficar agachado, mano. Eu acho que eu vou tomar bala, hein, Diogo. Tu deitou um aonde? Ai, 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 morri. Puta que pariu. Tá, pelo menos a gente deitou um ali, velho. Porra. É foda, velho. Aquele cara ali tá executado. Eu não tô, não. Eu não tô executado, não. Caralho, ele comeu que eu caí, mano. Céu, louco, tiozão. Bom, como eu não fui executado, rapaziada. Daqui a pouco o SAMU vai vir aqui me ressuscitar. Então, daqui a pouco eu volto com vocês quando estiver inteirinho aí, filho. Demorou? Você é a shadow do meu caminho, did you feel? And now the sun could fade away. I'm afraid I'll aim is out of sight when I see you. And now, where are you now? Where are you now? Transcrição e Legendas Pedro Negri